É um tempo atrás a gente fez um vídeo aqui falando de séries que todos os homens deveriam ver O vídeo foi super bem, tem uma porrada de review Mas tem uma porrada de xingamento com os caras Porra, esqueceu tal série Então hoje nós vamos vermos isso E vamos falar de mais séries Que todo homem deveria ver Tem série pra caramba aqui Ah não, tem pouca série, né? Tá sobrando tempo pra gente assistir séries E eu quero saber de vocês Qual que é a sua série favorita, moleque? Deixa aqui nos comentários porque Talvez eu vou assistir Talvez não A gente vai assistir, a gente vai responder A gente vai ser carinhoso com você A gente vai comentar sobre a série e talvez assistamos ou não Justo Então eu quero falar de uma série que eu amo House of Cards Você já falou no vídeo da Netflix Mas eu também queria dar a minha opinião rapidíssima sobre essa série É uma série linda Muito bem dirigida, muito bem produzida Tem o dedo de um dos meus Diretores favoritos, que é o David Fincher Tem uma atuação maravilhosa dos seus atores E tem uma lição muito importante sobre política Que a gente vive num momento meio louco Que o cara acha que político A ou B é herói Que nossa, é... O salvador do mundo É, nossa, é um contra o outro Cara, House of Cards só mostra como o político É um bando de filha da puta Que tá cagando pro povo Por causa do House of Cards eu comecei a me interessar mais por política, sabia? Sério? Comecei a acompanhar mais É uma série que ela é, cara, é machuca, tá ligado? E assim, não existe político bonzinho E House of Cards mostra como... Fulano faz isso porque tem um lobista Fulano faz aquilo porque ele é um filho da puta Fulano é corrupto A Dória, toda vez que acontece uma coisa incrível no Brasil A fanpage do House of Cards manda uma fotinho do Frank Underwood fazendo um... Estou aprendendo muito É, demais! Eu queria citar The Office Não, Deus, por favor, não! 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 Que é uma série que ela se passa num ambiente, numa empresa Onde o chefe é louco E as relações As coisas que acontecem ali São totalmente absurdas Não, não Eu quero falar uma coisa The Office é a minha série favorita da vida Assim, acho que é tipo um top Um, assim, eu amo The Office E não é absurdo Aquilo ali é fatos reais Aquilo ali Eu já trabalhei pro chefe pior que ele, cara Trabalhamos, né? Quer dizer, eu assisti The Office depois De ter terminado a série Depois que eu tinha saído do nosso emprego antigo Cara, eu assisti e falei assim Não, isso já aconteceu comigo Eles usam o lance de, tipo Uma câmera Fazer uma linguagem meio documental Que, tipo Parece que você tá no meio da situação Das merdas Você nunca viu The Office, velho? Vale muito a pena, mano Pelo menos pra dar risada Sua situação de emprego de merda Que você tá passando Com seu chefe bosta Pau no cu Um abraço Uma outra série que eu acho que é muito importante Para assistir Pra trazer conhecimentos pra vida dele É Cosmos O Cosmos tem duas versões Eu recomendo as duas A primeira era do Carl Sagan E a atual, a mais recente É do Neil deGrasse Tyson O que acontece é que Como tiveram várias descobertas Várias mudanças No que a gente entende de astronomia e física Eles tiveram meio que atualizar a série O Carl Sagan e o Neil deGrasse Tyson Eles tinham uma relação entre eles Assim E aí tipo O Carl Sagan meio que passou o manto pro Neil Passou o bastão, né? É E a série ela fala sobre Astronomia Física É Sobre como a humanidade lida com o tempo E com o universo Tem um exemplo do Cosmos Que a galera usa muito hoje em dia Que conta que Se a história do mundo fosse um dia De 24 horas Onde estaria o momento que a gente tá vivendo agora Tá ligado? A humanidade Eles falam que na 23 horas 59 minutos 59 segundos Seria a presença do homem no universo E ele fala tudo que existiu Como se foi formado o universo O que são os buracos negros Como se formam os planetas É uma série muito densa É uma série pra quem gosta de ciência É uma série que eu recomendo que você assista E se você puder Pega algum membro Uma criança da sua família Um garoto Uma pessoa que tá começando a ter interesse Porque é uma série que Incentiva muito o estudo E a gente às vezes fica vendo Puta, Velas e Friosos Piratas do Caribe Vingadores com nossos filhos Que é divertido É legal Mas eu acho que A gente também tem uma função Muito importante de educador Pros membros da nossa família Então botar uma criança Pra assistir junto com você Isso pode fazer aquela criança Se interessar Por estudar mais E aprender mais Isso pode ser muito importante Pra vida dela Uma outra série que eu queria indicar Pra vocês É Todo mundo odeia o Cris Uma série que não é tão novinha Tipo, já passou na TV E ela conta a história da infância Do Cris O Cris passando da infância Pra adolescência O personagem foi baseado No comediante Cris Rock É um americano E fala muito das desventuras Né Porque A gente glamouriza depois É Como foi minha infância E tal Mas ele fala que Meu É um momento de merda Você passa por muitas situações De merda E você pode tirar aprendizados Dessas situações Como economizar dinheiro Como ter dois trabalhos Gosto de Todo mundo odeia o Cris Acho legal Mas tem uma outra série Que eu acho que Todo mundo deveria ver Ou rever Que me marcou mais Que é O Maluco no Pedaço Tem uma parada O Maluco no Pedaço Que é assim Eu acho que a gente viu eles No momento meio Chaves Assim Tem gente que ia no almoço Não prestava tanta atenção Via meio batida E há uns dois anos atrás Eu revi a série inteira de novo É uma puta de uma série Com várias pegadas Assim Tipo a série que fala De tipo De racismo É uma série que fala De tipo O que é ser pobre Um dia ter dinheiro É uma série que fala Sobre tipo O rico contra o pobre O branco contra o preto A diferença de classes A diferença de classes Cara é uma série Que tem um discurso Muito foda Eu ia citar O Walking Dead Que é uma série Muito foda Baseada nos quadrinhos Do Robert Kikerman Apesar de falar Sobre Uma invasão Um zumbi Um ataque de vírus zumbi Ela fala muito mais Sobre as relações pessoais Como as pessoas Se comportam Em situações extremas Em ambientes extremos O que o ser humano O que o ser humano É capaz de fazer Só pra sobreviver Eu queria deixar Duas indicações rápidas São os seus filhos São os filhos de fome São meus guilty pleasures Acho divertido É uma série Uma série É a série dos motoqueiros Muito louco Que tem a gangue E tipo Como é que é o dia a dia deles Como é que o tráfico As armas As coisas que eles lidam O Spartacus É a história clássica Do filme Da revolução dos escravos E todas as tretas Que eles tem Ele tem toda uma estética Baseada em 300 Eu acho que assim São séries divertidas São séries legais Mas de novo Não são minhas séries favoritas Acho que tem outras séries aí Que eu me divirto muito mais Do que com essas Mas são séries legais Se você gosta de filmes de máfia De motoqueiro Vai ver Sons a Fala Que você vai se divertir muito E se você gosta de Porrada De 300 Vai ver Spartacus Que com certeza Você vai ser divertido É sério Para ver em segundo plano? Para mim é Eu não consigo ver em primeiro plano É tipo Flash Um dia eu vou fazer aqui Minhas dicas de Flash Como Flash muda minha vida Meu Deus do céu Eu amo Flash Existe isso Mudou É nóis De novo Sabe o que aconteceu? Ficou aquela série de fome Que você ama Deve estar Certeza Puto Que ele está querendo Porra Não falou de Dexter A gente vai falar um monte de séries aqui A gente já fez vídeos Sobre algumas séries Fez de Real Match Fez de Prison Break Fez A gente falou sobre várias séries em bloco Tem uns vídeos aí Vai faltar algumas séries também A gente pode fazer um outro vídeo Sobre outras séries Se quiser mais vídeos Pede mais vídeos Quer que a gente pare de falar de séries Parem de falar de séries Toma caralho Não quero mais falar Não dá ideia Eu devia ter dado essa ideia Eu alimentei os haters Imagina Mas eu gosto assim De coisas espontâneas Então tchau 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 Tchau